Vamos ver o que é que a Patrícia tá fazendo na rua, vamos ver. Olá pai, eu tô aqui na Avenida Paulista, num domingão maravilhoso de sol, pra encontrar alguém que sabe tanto quanto você. Será que vai sair dois mil reais hoje? Olá, oi, oi, tudo bem? Eu te adoro, obrigada. Obrigada, obrigada. Olá, que animação aqui, gente. E aí, o que vocês vendem aqui? Caldo de Célio. Célio? Eba, quem que é o chefe aqui? Aqui, cadê? Ali ele. Patrão, eu quero saber se você me empresta a nossa aqui. É uma igreja, é uma igreja, é uma igreja, é uma igreja. Pode pegar? Eu já derrubo pra você, você quer participar? Alguém que sabe tanto quanto você pode ganhar dois mil reais hoje. E aí, repara, ó. Vai pedir pro patrão. É irmã? As duas irmãs? Tá. Ai, eu tô mais. Só uma. A senhora é a mesma. Tá, foi a alegria de você e duas que me chamaram aqui. Então eu tenho que dar um pouquinho pra ela. Tom, vem as duas irmãs pra cá. Valeu, valeu. Cadê as meninas? Aê, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Qual é seu nome? Nega. Nega e você é a? Ranielle. Ranielle. Nome e microfone na Ranielle. Você vai ganhar um pouquinho também, tá? Ela vai te dar. Ranielle já emocionou? Já tá chorando? Por que a Ranielle tá chorando? Você tá entretendo. Ó, Ranielle, você pode sair daqui hoje com dois mil reais, tá? Como funciona? É alguém que sabe tanto quanto você. Eu vou fazer quatro perguntas. A primeira vale duzentos. A segunda, quatrocentos. A terceira, oitocentos. E a última, mil. Se você chegar até a quarta pergunta, até mil reais, aí a gente vai pro tudo ou nada que eu te explico depois. É alguém que sabe tanto quanto. Se você acertar, você tem que encontrar alguém que acerte. Se você errar, alguém que erre. Tá? Entendeu? Pegou? Pegou? Tá? Vamos que vamos? Ranielle e... Negar. Vamos lá, Ranielle nega. Ah, só de participar sem nada assim. Sério? Ah! 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 Não é o patrão. Não. É o seu marido. Olha só. E você é casada há quanto tempo? Dezoito anos. Dezoito anos já? Quantos filhos? Um. Um filho só? É? Não quis ter mais. Casada, você não é casada não, né, nega? Você é casada também? Quanto tempo? Dez. Dez anos? É, tu daqui eu tô há cinco só. É. Cinco anos, três filhos tá bom, né? É válido. Válido. Filha é bênção. É, claro que é. Uma alegria. Antes de sair de casa, tava todo mundo lá fazendo bagunça. É maravilhoso. É que eu não tenho tempo, eu só trabalho. Então eu optei por não ter filhos. Entendi. Só um. Só um. E aí você não quis mais pra poder se dedicar ao trabalho. Olha, a gente vai pra primeira pergunta, tá, Ranielle? Você é fã do SBT, né? Sim. Peraí, eu te conheço. Eu te conheço. E você participou no programa. Olha, ela já participou no programa. Eu te conheci. Viu como eu lembro de todo mundo? E aí, usufruiu do dinheiro? Sim. Foi bom? Opa. Opa, hoje é o dia dela. Olha, eu sou. Obrigada. Você ganhou quanto? Dois mil naquele dia? Dois e sete. Aê, toca aqui. Dois mil reais. Que Deus abençoe e multiplique na tua mão, viu? Tá, Joelma? Que venha com muita saúde. Agradece a Silvio. Obrigada, Silvio. Ela não pode pular que tem a Júlia aqui. Ela ganhou muito dinheiro. Já dá um enxobalzão, né? Ô, parabéns. Obrigada. Eu tava grávida, agora sou eu. Já faz um ano e dois meses. Já faz um ano e dois meses. Olha só. Como que você lembra que eu tava grávida? Eu tava grávida. Você tava grávida? A Júlia nasceu. A Júlia nasceu. Eu tava grávida na época, não? Porque eu tô sempre grávida. Ah, tá bom. E aí, provavelmente eu tava e ainda não tinha contado pra ninguém. Vou te ver, viu? Valeu. Tá bom. Vou lá depois. Tá, valeu. Tchau, tchau. Então, vamos lá. Onde eu estava? Primeira pergunta. Primeira pergunta valendo 200 reais. Primeira pergunta valendo 200 reais. Escolhe aqui. Será que é fácil ou difícil? Tem uma musiquinha, tem um show hoje aqui. Quais são os três principais talheres que as pessoas usam para fazer as refeições? Garfo, colher e faca. Tem certeza? Sim, pra fazer as refeições. Garfo, colher e faca. Muito bem. Gente, a produção deu essa pra vocês. Tá muito fácil. Claro, né? Garfo, colher e faca. Mas existe outra coisa, pai. A mão. Até existe, mas eu não vou saber. Será que existe? Existe, deve ter aquele palitinho de japonês. O hashi, né? É, o hashi. Deve ter uns outros negócios que a gente não sabe. Tem que procurar alguém que sabe, qualquer um vai saber. Pode escolher aqui, ó. Aquele menininho ali vai saber de dois anos. Oi! Oi, sou o coração. Oi, é você? Pode! Ah, é? Então... Eu amo você, seu pai. Achei pão do bicho, seu foco. Me dá. Me dá. Então, sabe o que você me achasse incrível? Eu vou te dar uma olhada, olha só, olha só, olha só o que você vai ganhar, coleção estrelas da Jequiti, com as miniaturas das estrelas, não tá lindo isso, ó, Cláudia Leite, Isabela Parentino, Patrícia Bravanel, Galistelian, ah, é isso mesmo, tem que ligar no SBT, SBT é o melhor canal do Brasil, a mais feliz, toma, tem uma pergunta, calma, 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 precisa me responder o negócio, quais são os três principais talheres que as pessoas usam para fazer as refeições? Fato, chata, garfo e talher, colher. Valeu, 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 Ai, vai cagar para o talher, colher! Valeu! Segunda pergunta valendo 400 reais. Vamos lá. Vamos ver se está dada essa também. Essa está mais ou menos. Mas se você pensar, você vai acertar. Estou até nervosa de fazer. Quais dos 12 signos do horóscopo é o único que o nome começa com a letra P? Peixe. Nossa, que rápida! Como você sabe disso? É sério que eu tive que fazer isso? Como você sabe? Porque é peixe. Essa daí, tipo eu, que eu sei o signo dos meus filhos, mas eu não sou super ligada nos horóscopos. Eu também não. Eu tive que pensar, caramba, qual que é? Então assim, você tem que pegar uma pessoa que você... Como é que? Peixe, espé... Escolhe bem, vamos para lá. Tá fácil? Tá fácil. Já? Você? Oi, tudo bem? Eu posso falar com a gente rapidinho? A mãe, a filha também. A filha já deu. Simpática? Pode ser? Claro, mãe. Oi, tudo bom? Oi, oi, que linda, que simpática você. Nossa, oi, tudo bem? Você ajuda a gente aqui? É uma perguntinha só. Só de ajudar, você vai ganhar... Olha que legal. Olha só. É um sabonete hidratante. Uma loção hidratante. Olha que legal esse kit. É um kit completo da linha Eu. Olha, isso aqui é tudo teu. Toma. Presta atenção, tá? Tá. Ajuda a sua mãe, qual é o seu nome? Júlia. Oi, Júlia. A Júlia não sei se vai saber dessa. Qual é o seu nome? Carol. Vamos lá, Carol. Qual dos 12 signos do horóscopo é o único que o nome começa com a letra P? É o meu. Qual que é? Peixes. Que sorte! Gente, obrigada, viu? Valeu. Bom passeio com a família. Tchau, Júlia. Tchau, tchau. Claro, vem aqui. Vamos lá, Júlia. Vem, vem, Carol. Ela já fez do Blena Crianha de Anjo quando ela... Ela fez Crianha de Anjo? É mesmo? Foi do Blenda Lorena. Você foi do Blenda Lorena? Não acredito. Sério? E você quer ser atriz? Opa, tem que fazer de alguém que você tem. Opa! Parabéns, sucesso, viu? Beijo pra vocês. Bom passeio. Tchau, tchau. Você mandou bem. Sorte, hein? Olha que bom. A rua não tem carro aqui hoje. Fica uma delícia essa Paulista de domingo, né? É maravilhoso. Nossa, parece que eu tô no Rio de Janeiro. Só falta a praia ali do lado. Vamos lá. Terceira pergunta valendo 800 reais. Tá com sorte. Pegar uma pisciana lá. Maguila ficou conhecido por ter praticado qual esporte? Boxe. Boxe. Muito bem. Caramba, tá fácil essa, né? Ah, então vamos que vai saber. Pode escolher. Essa é fácil. Você tem quantos anos? Eu, 33. É, então tem que ser tipo essa idade. A nossa idade, assim. 33. Pode ser, esse senhor aqui. Esse aqui, oi. Vamos ver se ele quer. Eu acho que ele tá muito sossegado demais com a filha. Tudo bem? Pode ajudar a gente aqui? Rapidinho, vem aqui. Tua filha? É. Opa, sério? Quanto anos tem? Eu? 55. Ah, será que você não conhece? Ela tem quantos? Ela tem quatro, vai fazer cinco dia 24. Olha só, que linda você. E a tua primeira filha? É a minha quarta filha. Quarta filha? Quarta filha, né? Tem dois filhos. Uma enteada e a... Ó, parabéns. Isso mesmo. Nós estamos há dois anos e meio com ela. Que legal, parabéns. Olha o que eu vou dar pra você. Ó, que legal. É o perfume da Maísa. E pro seu pai eu vou dar aqui ó, a coleção Astros da Jequiti. Que são as miniaturas dos perfumes que tem lá na Jequiti. Legal, né? Legal. Eu acho lindo isso. Se filmaram. Das estrelas e dos astros. Vamos lá. Pergunta, tá? Essa é uma pergunta. Não sabia nem da resposta. Naguila ficou conhecido por ter praticado qual esporte? Boxe. É! É o primeiro. É o primeiro. Era pra ter acertado. Ainda bem. Ufa, obrigada, viu? Tchau, tchau. Até. Vamos lá. Você consegue tirar lá, trabalhando lá quanto mais ou menos? Por mês. Eu tiro, em média. Ou é por dia? A gente ganha o dia. Em torno de 100 reais o dia. Então se você trabalhar 20 dias são 2 mil reais? Ah, bom. Vai, né? Sim, bom. Acho bom. Hoje em dia é ótimo. Eu também acho. Um salário ótimo. Muito bom. Gostei. Última pergunta, valendo mil reais. Quais são os dois alimentos que uma vaca pode fornecer para o nosso consumo? Dois alimentos. Carne e leite. Nossa, muito sabida. É isso mesmo. É assim. Tá fácil, vai, não tá? Não, tá. Tá fácil. Então vamos pegar alguém que vai acertar. Pode ser ela. Peraí. Peraí. Deixa eu tirar foto. Obrigada. Valeu. Quem? Oi. A Gioco. Oi. Tudo bem? Você pode ajudar a gente rapidinho? Tudo bom? Prazer. Tudo bom? É. Só de ajudar, cadê o presente dela? Qual é o seu nome? Adriana. Adriana. Só de ajudar, você vai ganhar um perfume da Isabela Fiorentino da GQT. Vamos lá. Quais os dois alimentos que uma vaca pode fornecer para o nosso consumo? Leite. Boa. 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 E agora? A carne. A carne. Ah! Ah! Muito obrigada, viu? Ae! Obrigada, viu? Obrigada, viu? Era a última pergunta. Muitas palmas. Muitas palmas. Rolou. Obrigada. Era a última. Peraí. Não. Era a pergunta valendo mil reais. A última. Não podia jeito nenhum perder essa. Agora, vamos lá. Honey L. Honey L. Eu tenho aqui os seus mil reais. Você quer pegar esses mil reais e ir embora para casa com eles? Ou você quer me devolver? Eu entrego para a produção e você vai encontrar uma única pessoa, uma pessoa, para responder de forma correta duas destas quatro perguntas. Quais são os três principais talheres que as pessoas usam para fazer as refeições? O garfo, a faca e a colher. Tá difícil ou tá fácil? Tá fácil. Demais até, né? Eu acho. Não sei. Qual dos doze signos do horóscopo é o único que o nome começa com a letra P? Peixes. Tá fácil ou tá difícil? Fácil. Pra mim tá médio, tá? Vamos por médio. Né? No caso... Maguila ficou conhecido por ter praticado qual esporte? Boxe. Tá fácil ou difícil? Fácil. Depende da pessoa. Depende da pessoa. Depende da pessoa. Eu também acho fácil, mas... Quer pôr no médio? Vamos pôr no médio. Quais os dois alimentos que uma vaca pode fornecer para o nosso consumo? A carne e o leite. Eu acho fácil. Tem duas muito fáceis e duas fáceis médios. Tá fácil também, mas tá... Vai que, né? Vou contigo. Opa! Vamos virar! Ela vai virar! Ela vai virar! Cadê? Eu não vou com dinheiro. Nossa, você tava sentindo já que você ia? Ela tava confiante. Porque tá fácil. Vamos lá. Vamos lá, então. Escolhe direito, tá? Não vem me escolher errado. Você pode escolher a pessoa. Você mandou bem todas. Vamos lá. Vai. Quem vai ser a pessoa que vai te dar dois mil reais? Quem vai ser? Meu Deus, meu Deus, ajuda. Pode ser esse rapaz de azul grande aqui, ó. Será que ele tava com a gente? Acho que ele tava com a gente. Não, eu não disse. Oi, tudo bem? Você pode ajudar a gente? Eu? É. Tudo bom? Vamos ver aqui. Qual é o seu nome? É Ricardo. Ricardo. Só de ajudar a gente você ganha. Cadê? 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 Você ganha 200 reais. Obrigado. Vamos lá. Vamos ver se você consegue ajudar. Vamos lá, Ricardo. Vamos lá. Presta atenção, Ricardo. Quais são os três principais talheres que as pessoas usam para fazer as refeições? Garfo, colher e faca. Não poderia ser outro, né? Também acho. Está muito fácil. Vamos lá. Você é ligado em signo? Pouco. Vamos lá. Qual dos doze signos do horóscopo é o único que o nome começa com a letra P? É. É fácil, mas eu posso pedir as cartas. Vai ter que responder. P. P. É, peixe, talvez. Peixe! P. 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 Eu nunca vi um, dois, três, tão fáceis como esse, viu? Olha só, Rebele. Olha só, Rebele. Obrigado, Rebele.